Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer pecinhas de vidro. Como assim? Você já sabe fazer vidro em casa? Você vai ver durante o vídeo como é simples e fácil para você fazer qualquer pecinha assim de vidro, como eu estou mostrando para vocês. Hoje vamos fazer essa decoraçãozinha de Natal, que em breve eu vou trazer uma base também vitrificada para colocar em cima. Mas hoje vamos aprender a fazer as pecinhas, olha aí o presépio, que lindo que está gente. E você pode fazer também bijuterias, bancadas, bandejas, até aplicar no piso. Olha só que lindo e fica mesmo um vidro. Aí se você gostar do vídeo pessoal, não esquece, você curte, você comenta, você compartilha. Porque dessa maneira você vai ter a chance de ganhar um kit de porcelanato líquido cristal no final do mês, no meu canal e no canal do Fabrício Carvalho. E também você vai me incentivar a trazer mais rápido conteúdo para você. Bora aprender como se faz essas pecinhas. Vamos precisar de forminhas para fazer, né, os objetos decorativos. Eu estou usando de presépio e vários outros que eu comprei na loja de festa. Aquelas forminhas de acetato, baratinhas, menos de um real. Agora se você tiver de silicone, usa as suas, tá bom? Essas aqui são muito fáceis de encontrar em qualquer loja de festa tem. E agora para o Natal tem uma variedade enorme. Vamos precisar do porcelanato líquido cristal. Claro que eu uso da Dry Leves. Não tem cheiro nenhum, não precisa usar máscara. E você pode aplicar no piso, altamente resistente. Para fazer bijuterias, para fazer bancadas, bandejas e decoração em geral. Você vai precisar de pigmento e se quiser, pode usar glitter também. A medida é a seguinte. Duas medidas do componente A, que é a resina. E uma medida do componente B, que é o endurecedor. Coloque os dois em uma vasilinha e misture durante 5 minutos. Menos do que isso não, porque senão eles não vão se misturar o suficiente para endurecer. Onde eu encontro esse porcelanato líquido? No site Escuto Velho, o e-commerce da Dry Leves. Lá você encontra todos os produtos e recebe diretamente na tua casa. Usando o meu cupom de descontos Márcia Cris 5, você tem um super desconto no final da tua compra, tá? Agora que eu misturei bastante, eu vou dividir em potinhos, porque eu vou colorir. Mas se você quiser usar ele transparente, tá pronto. É só você colocar agora nas forminhas que você quer que fique o objeto decorativo. Ou fazer os seus efeitos em mesas, em piso, onde mais você quiser. Eu já fiz vários aqui no canal. Faça um tour por ele e veja tudo que eu já fiz com o porcelanato líquido. Depois de seis dias, ele vai estar altamente resistente para você colocar em cima peças quentas ou frias ou pisar. Antes disso, não. Você tem que deixar secar. Peguei aí o meu molde de pinheirinho. Coloquei um desmoldante, que eu já fiz aqui no canal. No canal, um desmoldante caseiro. Sequei bem, deixei bem sequinho. E é só derramar o porcelanato líquido dentro. Você pode chamar de porcelanato ou pode chamar de resina epóxi, tá bom? Deixe sempre em uma superfície bem plana, porque ele se auto-nivela. Então, se ela estiver torta, vai ficar mais grossinho a superfície. Vai ficar maior de um lado do que do outro. Esse daí, eu já enchi. Eu enchi ele com o porcelanato transparente, tá? E umas gotinhas do azul. Fiz o presépio e fiz esse anjinho e a estrela. Tô deixando tudo secar aí. Depois de seis horas, a gente desenforma. Olha só como eles estão depois de seis horas. Eu não vou esperar seis dias pra ficar totalmente seco, porque senão vai ficar impossível de eu desenformar, tá bom? Então, eu esperei seis horas, eu já posso pegar e agora eu vou desenformar. Como essas forminhas são de acetato, elas são bem durinhas. Então, eu tenho que cortar aí pelo menos as bordas pra poder ficar melhor de desenformar. Se você quiser ganhar um kit desses de porcelanato líquido, participe do sorteio. Olha o card aí na tela. É só você curtir esse vídeo, comentar seu nome, compartilhar e se inscrever se você não é inscrito. Aqui no canal do meu amigo Fabrício Carvalho. No final do mês, ele vai fazer um sorteio lá e eu vou fazer outro aqui. Olha só como foi fácil pra desenformar. Por quê? Porque seis horas ele ainda está molinho. Ele não está completamente duro. Ele ainda, ele já está, ainda está maleável. Você pode retirá-lo. Só depois de seis dias que ele vai estar completamente vitrificado, tá? Mas antes disso, você pode desenformar e colocar também ele na superfície bem planinha. Pra que ele não fique torto. Olha só o anjinho que lindo, pessoal. Como eu disse pra você, olha, ele não está totalmente ainda endurecido. Então, você pode cortar com a tesourinha o excesso e deixá-lo prontinho pra quando secar. Agora, depois que secar, você não tem mais o que fazer com ele, tá? Vai ser impossível você cortar. Estão prontinhos esses dois. Agora, vamos cortar o pré-exépio. O pré-exépio, como as pecinhas são menores, eu vou cortar tudo em volta, né? Tira todo esse excesso de forminha. Vou colocar num pratinho. E dentro desse prato, em cima, eu vou colocar, tá? Água fervendo. Pra que amoleça esse plástico e eu possa tirar. Se você tiver um soprador térmico, use, tá? E aí, olha só. Desse jeito que eu tô fazendo agora, eu não consigo tirar. Porque ele já está bem endurecido. Mesmo depois de seis horas. Mas com a água quente, olha só. O plástico vai amolecer. E facilmente eu vou retirar. Coloco tudo em uma superfície plana e deixo secar. E estará pronto o meu pré-exépio de vidro lindo, maravilhoso. E que eu posso guardar pra usar todos os anos. Olha só a árvore, como ficou linda. Eu fiz um quadrinho, tá? Se eu quisesse, eu faria só a árvore. Mas eu fiz um quadrinho. O anjinho muito lindo, 3D, também. Tem várias peças pra você fazer. Você pode fazer bijuterias pra você vender. Chaveiros e muito mais. Bancadas, piso e, claro, dá pra aplicar na parede. Com muito trabalho, dá. Mas também fica bonito, tá bom? Olha só que lindo. O que você achou das pecinhas? Em breve, eu vou vir com uma base pra gente colocar o pré-exépio, tá? Hoje eu vim só mostrar pra vocês como se faz. Mas, no próximo vídeo, eu venho com uma base já diferente. Não será desse jeito que iremos fazer. Se você quiser comprar o porcelanato, é no site, escuta o véio. Tá na descrição do vídeo o link pra você acessar o site. E pra você concorrer ao sorteio, tá no primeiro comentário fixado as regras, tá? No final do mês, tem dois kits pra você. Tudo isso foi feito com esse maravilhoso porcelanato líquido cristal sem cheiro nenhum. Tem gente que pergunta, tem cheiro forte? Não, gente, ele não tem cheiro nenhum. Você não precisa de máscara, tá? Só luvas mesmo, se você quiser. Mas, se não, se você já for acostumado, como eu, nem precisa de luvas, tá? E ele é muito fácil de usar. Só misturar bem. São dois componentes só. E depois de seis dias, você pode colocar o que quiser em cima. Que ele já está igualzinho um vidro. Olha só aí o meu presépio, como ficou. Muito lindinho. Agora, eu vou fazer pra eles uma base, como eu falei pra vocês. E trago no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo e quer também concorrer ao kit de porcelanato líquido. Um no meu canal e outro no canal do Fabrício Carvalho. Siga as regras que tá no primeiro comentário. Gente, curte o vídeo e compartilha. Principalmente no WhatsApp e no Facebook. Dessa maneira, ele é muito mais visto. E quando eu colocar o aplicativo pra captar todos os comentários, você vai ter muito mais chance, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.